Música Fala essa galera É muito bom estar aqui no teatro, hein Música Uma dança boa, parece que vocês ensaiaram, né Música O povo lá da Paraíba tá comentando numa boca só Que a Zeca filha da Chiquinha é muito assanhada pra dançar fome Não pode ver um sanfoneiro que fica enxerida que chama atenção A Chiquinha não sabe de nada, quer filha e falado em toda a região A Chiquinha não sabe de nada, quer filha e falado em toda a região O povo comenta que a Zeca tá tão nova, só pensa em xodó Até já tem briga de boneca e agora é dovinha no meu O povo comenta que a Zeca tá tão nova, só pensa em xodó Até já tem briga de boneca e agora é dovinha no meu Fala essa galera, isso é muito bom, borrazinho no teatro, bom demais. Açam com a nossa bonita, bem apetitosa e ajeitadinha. Usando uma casa injusta, a cintura apertada fica bonitinha. Os homens ficam quase doidos, querendo dançar só com a zefinha. E ela torcendo da ponda, trocando de barra, não é tigreirinho. E ela torcendo da ponda, trocando de barra, não é tigreirinho. O povo comenta que as afadam nova, só pensa em xodó. Até a ponte, a dedica de boneca e a droga é doidinha pro copo. O povo comenta que as afadam nova, só pensa em xodó. Até a ponte, a dedica de boneca e agora a ponte é caramba. O povo comenta que as afadam nova, só pensa em xodó. E aí E aí E aí Tchau, tchau.